Bom, olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, desde já, te peço que você me siga aqui no LinkedIn, tá bom? E também, deixe o seu like. E outra coisa também, quando você for se inscrever, ative todos os sininhos aqui pra você receber as notificações quando sair algum vídeo novo, ok? Bom, eu queria mostrar pra vocês hoje um pouco do Clicksense, né? Vamos voltar a falar um pouquinho dessa ferramenta. E essa ferramenta é muito assistida aqui no canal, né? Você vê que tem o primeiro vídeo que já tem quase 4 mil visualizações. Mas eu estava aqui navegando um pouquinho sobre o hub do Clicksense, vocês podem ver que eu estou usando aqui os meus dias gratuitos, né? Estou fazendo alguns estudos aqui, revisando a ferramenta. E aí, eu vim aqui na parte de configuração do perfil. Você tem aqui outros, né? Que são as ferramentas. Então, você tem o Clicksense Mobile, que é basicamente a versão Mobile do Clicks. E eu estava testando aqui o Clicksense Desktop, que a gente vai trabalhar em algumas coisinhas usando o Desktop, né? Então, ele fala aqui que a gente requer o Windows 10 ou o Windows 11, né? E aí, ele fala aqui pra gente baixar a versão mais recente do Clicksense Desktop, pra fazer as nossas análises localmente e offline, né? Que legal. Bom, então a gente pode... Eu cliquei aqui em baixar, né? Você vê que ele transferiu aqui, ó, 895 MB. Eu cliquei aqui e baixei e tem que autenticar, tá bom? Então, sempre que você for usar esse, tem que autenticar. Então, mais um ponto negativo, porque o Clicksense, se você for pra estudar igual eu, né? Você não vai querer ativar a ferramenta tão cara apenas pra estudar, né? Não faz nem sentido você pagar uma ferramenta mensalmente pra você estudar, né? Você vê que tem ideia aqui, ó. Olha só que loucura, né? Eu já falei isso em outro vídeo anterior. Mas, custa em torno de 30 dólares ali por mês, né? E eu nem consigo pagar apenas um mês, entendeu? Eu tenho... Acho que só tem que ser anual ali, alguma coisa assim. Bom, mas fora isso. Olha que legal. Deixa eu excluir esse projeto aqui. Vamos começar do zero mesmo, né? Então, deixa eu trazer pra cá, minhas anotações. Então, vamos começar a ver algumas coisinhas aqui, ok? Bom, vamos lá, né? Vamos criar aqui uma instância do Clicksense, ok? Então, ó, tá aqui o desktop. A gente pode... Ele tá iniciando aqui. Pera aí. Hum... Deixa eu... Vou criar novo aplicativo. Acho que começa por aqui, né? Vamos lá. Relatório de BI. Relatório de BI que foi criado com sucesso. Sobre o aplicativo. Abrindo o aplicativo, ó. A gente tem aqui a parte de carregar os nossos dados, né? Ele tá carregando. Demora um pouquinho, hein, pra carregar, né? Interessante seria a entrada do meu computador, né? Então, a gente teria que pegar o endereço aqui. Bom, criei aqui o meu caminho, né? Vamos ver se ele... Ah, já reconheceu, ó. Nossa. Bem útil, hein? E aí? É... Quero todos os arquivos da tabela aqui, né? Será que eu tenho que falar o que é CSV? Hum... Entendi. Então, aqui... A gente... Deixa eu pegar aqui de cliente. Tudo certinho, né? Carrega o que se quiser. Próximo. Ele vai importar. Vamos dar uma olhada. Ah, carregamento de dados com êxito. Deixa eu ver aqui no... Vou voltar aqui no preparar, né? Eu só achei muito ruim... Porque a parte de que ele... Ele... Ele deixa assim... Essa parte aqui vazia, né? Tudo bem. Vamos clicar aqui no maisinho. Entrada manual, né? No meu computador. Foi de cliente. Vamos pegar aqui de fábrica. Próximo. De organizacional. De produto. Então, de missão fábrica, de missão produto, de missão cliente, de missão organizacional. De tempo. A gente tem aqui a fato presidência, né? Que são os dados mais de registro. Então, aqui vai ter mais dados. Próximo. É, eu não vi tanta diferença entre o cloud e o desktop, não. É a mesma interface. De missão fábrica, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Deixa eu ver se já foram seis tabelas. Já foram seis. Então, tá aqui já as minhas tabelas importadas. Ele fala aqui, ó. Modele seus dados. Tá bom. Agora a gente tem que associar tabelas. Se você adicionou mais de uma tabela de dados, dependendo dos dados que ele queira, sugerir associações com base em campos comuns. E, de fato, ele fala aqui, ó. Seis associações recomendadas. Total de tabelas. Ele dá quatro sugestões aqui de associação. Você pode aceitar as associações recomendadas clicando no botão aplicar tudo. Ou você pode criar o seu arrastando uma tabela para outra. Entendido. Vamos aplicar tudo aqui. Vamos ver se ele acerta. É, ó. Ele acertou algumas coisas aqui, né? Mas a gente vai... Eu vou tirar essas associações aqui. E nós vamos fazer nós mesmos. Bom, pessoal. Vamos lá. Bom. A gente aplicou as recomendações que ele me sugeriu aqui, mas eu vou arrastar aqui as minhas tabelas para que ele desfaça ali o relacionamento, ok? A gente vai centralizar aqui a fato presidência no meio. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Ah, ele não está deixando. Mas tudo bem. Primeiro, fato presidência vai ter aqui, ó. Fato presidência ID do tempo. Ou seja, aqui a gente consegue relacionar com a dimensão tempo, né? Que é o nosso ID. A gente tem a fato presidência, que é a ID fábrica. Ou seja, esse ID vai se relacionar com a dimensão fábrica pelo ID. Enfim. Dentro da tabela fato, ali, presidência, tem todos os IDs das outras dimensões. Então, fechou, certo? Então, vamos começar aqui pela dimensão fábrica. E aí, olha só que legal. Eu, arrastando para cima da tabela fato, né? Ele já reconhece aqui uma sugestão. A dim fábrica ID vai se conectar com a fato presidência ID. Ou seja, está um relacionamento positivo. Então, ó, eu posso vir aqui em editar, né? A gente pode dar um nome para essa associação também. A gente pode ver aqui, ó, fato. A gente pode personalizar essa associação também. Então, ó, dim fábrica ID relacionar com aqui o ID da fábrica, tá bom? Então, a gente pode, aí, associar desse jeito, ok? Bom, então, dimensão aqui, dimensão cliente, com densidades geográficas, deixa eu dar uma olhadinha aqui, de organizacional. Tá, ok. Vamos pegar aqui, organizacional eu vou trazer para cá, tá bom? E aí, eu quero aqui a ID de organizacional, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Organizacional, deixa eu ver o que pode ser aqui, ID vendedor, deixa eu ver o que ele tem aqui. ID é vendedor, ó. Então, eu vou relacionar aqui pelo ID do vendedor. Certo. Bom, pessoal, eu esqueci de associar a última aqui, que era essa aqui, ó. A FATLONG, né, que está no formato de Excel, seria a nossa dimensão cidade geográfica, tá bom? E ela vai se relacionar aqui com a dimensão do cliente, tá bom? Então, aqui, a dimensão código do cliente, com a dimensão cidade geográfica, código da cidade, né? Essa aqui seria a associação dela. E aí, aqui na FATPresidência, a gente associa dessa forma aqui, né? A FATPresidência com o ID Cliente. E aí, temos também aqui a dimensão do tempo, né? Na FATPresidência. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no qual ela vai se associar, ó. O ID... Com o ID do tempo, tá vendo? Associar. E, para finalizar aqui, o produto, né? Vamos ver o ID que ele tem. ID do produto. Vai se ligar aqui com ID do produto. FATPresidência.idproduto. E a gente associa, tá bom? Então, via de regra fica essa dimensão aqui, né? É legal que a gente pode ficar brincando aqui com esses balõezinhos, né? Que seriam as dimensões aqui, todas ligadas e associadas para a FATPresidência. Então, esse aqui é um pouco das nossas associações, né? Bom, depois disso, carregue os dados aqui, para que ele possa fazer essa relação. E aí, pronto. Dados carregados com o resto. Interagir diretamente com os dados para explorá-los. Faça perguntas para obter recomendações e análises. Ou crie visualizações e construa seu próprio painel. Tudo isso está disponível na pasta, né? Não terminou de adicionar ainda, então vamos fechar aqui. Porque o próximo passo que a gente vai fazer é ocultar e renomear alguns campos aqui para a gente criar as nossas medidas, ok? Mas isso fica para o próximo vídeo. Até mais. E aí, a gente vai fazer isso.